Max, vamos lavar, lavar seu rosto Vamos lavar, lavar, lavar seu cabelo Ops, deixei o sapão, sapão cair Splish, blush, splish, blush Lá no banho Lá no banho Lá no banho Lá no banho Divertido Lá no banho Max, vamos lavar, lavar seus pés Vamos lavar, lavar, lavar seus dedos Agora navegamos, navegamos com o barco Ah, cuidado! Vamos lavar eles Mas vamos lavar com sua esponja Max e espingares, agora toma uma olhada Vamos enrolar você em sua toalha Ops, o banheiro se bagunça Lallaby City Farm